E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Olha pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre A Barraca do Beijo 2, o novo filme aí que a Netflix tá lançando, né? A continuação do Barraca do Beijo 1, é óbvio. Será que esse filme é melhor que o primeiro? Será que esse filme pelo menos é bom? É isso que a gente vai descobrir agora. Então bora pro vídeo! Muito bem, mas o que danado é Barraca do Beijo? Você tá falando do que meu filho? De São João? Inclusive que tristeza, nem teve São João esse ano, né? A gente tem que se contentar com o que? A Barraca do Beijo da Netflix. Muito bem, então digamos que você nunca assistiu o primeiro filme ou que você não tá lembrado do que aconteceu. Ou que você tá lembrado e tá vendo esse vídeo mesmo assim. Então, o que que fala o primeiro filme? Só pra gente dar um resuminho aqui rápido e colocar as ideias no lugar. Tem uma garota e tem um garoto. Nossa, eles são apaixonados? Não, eles são melhores amigos. E olha que essa amizade foi diferente, hein? É aquela amizade pura, verdadeira, sem malícia, sem safadeza, sem nada. Eu fiquei até impressionado quando eu assisti o filme. Eu falei, nossa, será que nós vamos ter depois de muito tempo uma comédia adolescente que o casal principal são melhores amigos e eles não se amam? Que não tem aquele garoto que fica olhando pra menina e dizendo Nossa, ela só me vê como amigo. Oh, ela me coloca na friendzone. Eu nunca vou namorar com ela. Não, isso não acontece. Então, a gente já tem que ter uma comédia diferenciada. Temos a menininha e tem o menininho. A menininha se chama... Se chama L. E o menino se chama... Eu nem me lembro mais o nome do menino. Então, o amigo. O amigo, né? Vamos chamar ele de amigo. Então, tá o menino e o amigo dele. Os dois são lá amigos muito bons, muito felizes e tal. E eles têm uma série de regras pra fazer. Eles têm regras de amizade. Cada regra é uma mais louca do que a outra. Eu, até agora, eu fico maluco com tanta regra. A Netflix deveria lançar pra gente um EAD só pra explicar essa danada dessas regras desse filme. Porque a gente fica assistindo perdido, cara. A gente fica perdido quando eles lançam um monte de regras. Regra 27, regra 3, regra 4, regra 5. E você fica... Calma, meu filho. Eu não sei nem o que você tá falando. Os caras... Mas de acordo com a regra 5, você não pode fazer isso. Pois é. É assim que o filme funciona. Eles têm várias regras de amizade que eles não podem fazer uma coisa. Que podem fazer tal. Melhores amigos têm que fazer isso, aquilo. Então, os dois estão lá vivendo felizes, né? Só que o garoto tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho é o galã do filme. É o gostoso. É o gostoso. E fica toda hora tirando a camisa e mostrando sua sensualidade, sua saliência. É o gostosão do filme. E fica lá. Só que ele é aquele estilo americano bad boy. Aquele cara valentão. Aquele cara que... Fica falando. Você não entende nada do que o cara tá falando. O cara só quer ser o gostoso. Parte pra briga. Bate em todo mundo. E a menina, a melhor amiga dele, o que que acontece? Se apaixona pelo cara. Comédia romântica é assim mesmo. Adolescente ainda mais. Só que o garoto, o amigo dela, não gosta dessa história. Porque eles fizeram uma regra. Essa eu me lembro. A regra número nove. Que diz que não pode ter relacionamentos com o parente. Ela não pode ter um relacionamento com o amigo. Só que a menina é danadinha. Ela gosta de viver o perigo. E quer ter um romance com o cara. E eles tem um romance escondido. Na safadeza. Aí eles montam lá pra escola uma barraca do beijo e tal. E acontece que ela beija o menino. E tal. E acontece muita coisa. E é isso. É o resumo do primeiro filme. Aí você diz. Ah, mas esse segundo filme deve ter alguma coisa de novo. Não. Ah, por incrível que pareça. Olha só que engraçado. O resumo do filme. É a mesma coisa do primeiro. Pronto. Você não sabe o que vai acontecer no segundo filme? Praticamente a mesma coisa. O diretor e o roteirista desse filme, meu amigo. Tava inspirado quando escreveu. O cara olhou o primeiro filme assim e disse. Hum, fez sucesso. O que é que a gente vai fazer no segundo? Hum, se a gente copiar tudo que fez de sucesso. Fez de bom no primeiro filme e usar no segundo. Só que aí os caras pensaram. Nossa. Mas o que foi que fez sucesso? E que foi que fez bom? O que foi que... No primeiro filme. Tudo. Então tudo eles colocaram lá. Então tá lá as regrinhas de novo. As coisas da amizade. Tá as coisas do menino sensual que fica tirando a camisa. Só que dessa vez... Ha! Olha o spoiler do primeiro filme aí. Ela terminou. Eles se resolveram e tal. Ela terminou o primeiro filme namorando com o gostosão. O gostosão do irmão, do amigo dela. Beleza. Terminou o primeiro filme. Os dois lá namorando e tal. Só que no primeiro filme, no final, você passa uma hora e quarenta e cinco minutos Netflix assistindo o filme pra quando chegar no final o gostosão falar. Eu vou viajar. Sei lá o que. Faculdade. O cara vai viajar. A mãe fica com aquela cara dela de besta. Hum, chau, chau. Passou o filme todo. É uma maior frescura pelo cara. E ele vai simbora viajar. Beleza. Ok. Bonitinho. Tarará. Chega no segundo filme. Aí o cara tá o quê? Ele viajou. Ele está lá fazendo faculdade, novos amigos e tal. E a menina continua naquelas mesmas brincadeirinhas com o amigo dela. Só que aí, a gente tem vários outros novos dilemas nesse filme. Porque o melhor amigo dela arrumou uma namorada. No primeiro filme. Só que ele é aquele tipo de amigo controlador. Aquele tipo de amizade tóxica. Que a gente não pode admitir. Então ele tem uma namorada. Só que ao invés de dar atenção pra namorada, ele só fica com a amiga. Ah, não pode. Você tem que saber balancear as coisas. Olha a amizade tóxica aí, hein. Olha a amizade tóxica. E ela. Ela está com síndrome de chifre. A menina pensa a todo momento. Meu Deus. Ele era o cara gostoso da escola. Vivia pegando todo mundo. O que será que agora ele, o gostoso da escola. Olha que agora é o gostoso da faculdade. E está fazendo. Longe de mim. No lugar. Com outras pessoas. Só pode estar botando chifre. Então a menina passou o filme todo com complexo de chifre. O filme inteiro. Desculpa. Isso é meio que um spoiler. Não é. Eu nem vou estar dando spoiler do filme. Mas deixa pra lá. Olha. Parte da crítica. Não vem reclamar de spoiler aqui não. Parte da crítica. Olha. Eu vou explicar por quê. A menina passou o filme todo com complexo de chifre. Meu Deus do céu. Esse cara só pode estar o quê? Me traindo. O cara é o gostoso da escola. Está lá em outro canto. Aí fica suspeitando de amiguinha dele. Vai fuçar Instagram. Ah. Porque a menina curtiu a foto que ele postou há dois meses atrás. O que isso significa? Só pode ser chifre. Na cabeça dela. Ficou o filme todo assim. Aí ela conhece quem? O Galãzinho 2. Né. Pra facilitar o filme aqui. Pra gente facilitar o nosso resumo. Eu não tô lembrado de nome de personagem nenhum. Então a gente vai fazer o seguinte. A menina principal. A L. A gente vai chamar de menina. O amigo dela. A gente vai chamar de amigo. O gostoso. Eu vou chamar ele de boquinha. Por que eu vou chamar o Galã do filme lá. O... Como é que eu... Eu já esqueci o nome do cara. De boquinha. Por quê? Porque o cara ele é o metido ao Galã. Ele só fala com a boca assim. Não sei porquê. Mas ele só fala com a boca assim. Ele... Ele... Eu te amo. Você... O cara só fala... O menino tá o filme todo triste. Alguém não pagou o salário desse ator não. Não pagaram o teu salário não. O cara tá o filme todo desanimado. A cara pra baixo. No primeiro filme ele até... Ele ficava tirando a camisa o tempo todo. Só queria ser o gostoso. No segundo diminuir o papel. Por quê? Porque a galera reclamou. A galera reclamou. Netflix. Que relacionamento tóxico é esse? Que a menina tem um melhor amigo. Que vive controlando a vida dela. Botando regra. Dizendo que você não pode namorar. Você não pode fazer isso. Relacionamento tóxico. Amizade tóxica. O namoro o cara só queria ser o gostosão. Toda hora tirando a camisa. Batendo. Era só o violento. Então nesse filme. Deram alguma coisa pro cara. Não sei se drogaram ele. Se doparam. O que foi que fizeram. Porque ele tava o filme todo desanimado. Foi triste. Eu estou compadecido pela sua dor. O cara ficou o filme todo triste. Ficou a cabeça pra baixo. Desanimado. Eu não sei se era o personagem. Se era o ator. Que tava com vergonha. Ficava com quase 30 anos de idade. Fazendo papel de adolescente. Filme da Netflix. Realmente deve ser uma vergonha. Mas também com dinheiro. O cara tá ganhando. Fazendo um filme desse. Meu filho me enxando. O que vai não é não. Aí o cara lá ficou o filme todo triste. Então. Boquinha. Vou chamar ele de Boquinha. Que crítica médica que eu tô fazendo. Boquinha. Então. Boquinha. E tem Boquinha 2. O Boquinha 2. O retorno. O mexicano. Chega na escola. Um cara novo. O Boquinha mexicano. Que o cara é igual a ele. Eu fico impressionado onde a Netflix vai encontrar essa galera. Não é possível. O cara é igual ao do primeiro filme. Pô. Boquinha 2. É todo saradão. Se o Boquinha 1. Nesse filme não tirou a camisa. Que eu achei. Fiquei impressionado. Boquinha não tirou a camisa. O segundo tirou. Aí ele agora foi o galã da vez. O novo gostoso. Que a menina ficou. Né. De olho e tal. Aí o que é que acontece. Um amigo dele arruma uma coisa. Uma conversinha e tal. Os dois começam a passar mais tempo juntos. Tem que participar de um concurso de dança lá. Uma coisa lá. Que ela tinha com o amigo dele. Uma besteira. Só pra enrolar o filme. Não vai dizer que tem história. Aí os dois estavam juntos. Aí o que foi que acontece. É que a menina estava com síndrome de Gaia. A menina estava achando que estava levando chifre. Só que ao mesmo tempo. Ela estava com um cara novo. Ou seja. Ela estava achando ruim. Estava achando que estava sendo traída. Mas estava com outro cara. Fazendo a mesma coisa que ela achava que estava acontecendo com ela. E ao mesmo tempo. Ela estava fazendo a mesma coisa com o melhor amigo. Porque o melhor amigo não estava conseguindo passar tempo suficiente com a namorada dele. E a namorada ficou triste também. Ah meu Deus. Você passa mais tempo com a sua namorada. Do que passa tempo comigo. Resumindo a história. Foi uma bagunça só. O filme foi esse. Eu não quero falar mais. Porque eu sei que se eu falar mais. Eu vou dar spoiler. Eu não quero dar spoiler. Mas isso aqui. É só pra mostrar pra vocês. Meu Deus do céu. Que roteiro bagunçado. Mas. Oh. Você está querendo dizer o que? O filme foi ruim ou foi bom? Cara. O filme foi uma maravilha. Foi ótimo. Se você é adolescente. Se você é criança. Você vai amar esse filme. Tem tudo que um adolescente com a criança adora no filme. O que? O roteiro. Ninguém está nem aí pra roteiro. Tem cara sem camisa. Tem menina também. Tem uns caras lá fazendo besteira. Tem cena musical. A galera dançando. Ou seja. Tem algo que um adolescente possa gostar mais que um filme como esse? Aê. Uhul. Mas vamos chegar ao nosso querido veredicto. Bora botar. O filme é bom ou é ruim? O que eu achei sobre a barraca do B2? Eu achei que foi um filme desnecessário. Por quê? Meu amigo. Se você parar pra anotar. E como eu bem falei. O roteiro do segundo é a mesma coisa do primeiro. O segundo nem precisava ter existido. Por quê? Porque ele começa do mesmo jeito com o primeiro. Ele tem um meio muito parecido com o primeiro. E o final. Que eu não vou dar spoiler. Mas ainda é a mesma coisa do primeiro. O primeiro filme é aquela cena lá dos dois na estrada. Vocês estão ligados? É na moto. Aquela cena da moto na estrada. A mesma coisa do primeiro filme. Eu pergunto. Precisava? Não precisava. E agora estou recebendo aqui. Estou recebendo informações. Estou recebendo informações que o ator. Escuta essa. Disse que não vai participar de uma possível continuação. Por quê? Porque segundo ele. Ele já está muito velho. Para fazer papel de adolescente. E ele disse que não vai participar de um terceiro filme. Ou seja, o principal. Aí você já fica pensando. Nossa, mas será que vai ter continuação? Será que não vai? Hum, muito estranha essa história, né? Mas agora eu quero ouvir de vocês. E aí, galera? Vamos falar. O que foi que vocês acharam? A barraca do beijo é bom ou é não é? O barraca do beijo do outro. É melhor ou é não é? Na minha opinião, eu achei os dois filmes no mesmo nível. Então, quem gostou do primeiro, provavelmente vai gostar do segundo também. Quem odiou o primeiro, vai odiar o segundo. Porque não tem como consertar o que já está quebrado, né? Mas é aquela coisa. Quem gostou vai gostar. Quem não gostou não vai gostar. E o meu vídeo, eu quero saber agora do meu vídeo. Do filme a gente conversa depois. Do meu vídeo. O que vocês acharam? Curtiram? Está vendo essa mãozinha aqui para cima? Aperta nela, por favor. Vai, me ajuda aí. Deixa o seu gostei, o seu joinha, o seu comentário aqui embaixo. Diz o que achou. Ah, eu achei o vídeo uma merda. Mas por que, meu filho? Não só diga que foi uma merda, não. Explica por que você achou uma merda. Gostou do filme? Não gostou? O que eu falo mais sobre Barraca do Beijo aqui? Até porque, meu filho, tem cada teoria que eu fiz desse filme que eu não vou... Não dá nem para contar, senão vai dar meia hora de vídeo. Gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixa seu comentário, deixa seu joinha, seu gostei. E vamos para a próxima. Porque aqui nesse canal não para. Vamos falar de filme, vamos falar de série. Pode mandar também sugestão de filme, de série para a gente comentar. É isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Eu tô indo e fui! Ah, e se inscreve no canal.